O dia 13, onde vem a importância das mulheres nesse momento Onde há esquerdas reuniões e sejam seios de liberdade de toda a sociedade Então essa música é pra vocês mulheres, mulheres à frente da troca Essa música, ela começa com um tom que eu acho que é gostoso pra todo mundo Então vocês podem até brincar, a gente pode brincar e vocês repetirem os versos, tá bom? Vamos ver se vocês entendem com estação Ouçam os ricos das ruas Tentou a mostrar Vozes ativas Ouçam as bombas que caem no solo Tentou a mostrar Tentou a mostrar Onde há esquerdas reuniões e sejam seios de liberdade de toda a sociedade Onde há esquerdas reuniões e sejam 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 se Adolescente, lutam por todos, até os descrentes, sem reação, somente nos restam, os carovão. Olha aí, na frente da tua paz. Olha aí, na frente da tua paz. Música Elas não fogem do risco da dor, elas não temem o poder ou ação. A vontade de lançar a revolução. Digo pra vocês, essa canção. Olha aí, na frente da tua paz. Olha aí, na frente da paz. A vontade de lançar a revolução. A vontade de lançar a revolução. Mulheres, a frente da paz. 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 Obrigado!